É no estacionamento do PB Shopping que as atividades da semana de salvamento veicular são realizadas. A 5ª Seretran de Pato Branco cedeu os veículos utilizados para a reprodução de acidentes de trânsito, situações que são vivenciadas no dia a dia pelos profissionais de resgate. Nesse treinamento intensivo participam bombeiros do 13º grupamento e de outras regiões do Paraná. Aqui nós estamos revisando os nossos protocolos, estamos fazendo com que os bombeiros, todos daqui dessa capacitação e posteriormente da nossa unidade, com os treinamentos que faremos aí subsequentemente, atuem da mesma forma, falem a mesma língua, obedeçam o mesmo protocolo, que é uma coisa construída com muito estudo por uma Câmara Técnica de Salvamento Veicular, para que esse atendimento seja feito da forma com mais qualidade possível, padronizada e também com uma resposta rápida. Durante os exercícios, os participantes seguem as mesmas orientações, observação do local, identificação de possíveis riscos, como vazamento de combustível ou eletricidade. Fazem a identificação de vítimas e se preparam para o salvamento, inclusive com o emprego de equipamentos específicos para o resgate. Entre os participantes está Regiane Zanotto, bombeira há 12 anos. De suma importância a gente se manter atualizado, tanto nas técnicas quanto nos equipamentos, porque eles mudam, equipamentos mais modernos, e que a gente precisa estar manuseando esses equipamentos para que na hora da ocorrência a gente, de forma mais ágil, possa efetuar o salvamento e encaminhar essa vítima com a maior qualidade para o atendimento para o hospitalar. A semana de salvamento veicular, que segue até o dia 24 de maio, é uma oportunidade para que os profissionais de resgate aprimorem os seus conhecimentos e também para que a população que está passando por aqui conheça o trabalho desenvolvido por eles. Na visita ao shopping, o Moacir decidiu parar para ver a atuação dos bombeiros. Parei para dar uma olhada, o pessoal trabalhando, fazendo o serviço deles, aprendendo bastante coisa. O senhor acha importante? Bem importante, bem importante. Tanto para a gente olhar e também prestar atenção e aprender, que nem eles estão também aprendendo bastante coisa boa para cuidar do povo. Além dos exercícios de salvamento, quem passa pelo local durante esta semana também vai poder conhecer os caminhões utilizados pelo corpo de bombeiros e os equipamentos empregados em situações de salvamento veicular. Tchau!